Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa e o vídeo de hoje está muito especial, sabe por quê? Pois eu vou ensinar para você duas técnicas para você despertar o florescimento e a recuperação de toda a sua rosa do deserto. E ela vai florescer e vai se desenvolver muito mais. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Esse vídeo é especialmente para você que está começando a cultivar rosa do deserto na sua casa e sua planta está feia, está com as flores amarelando, está com as flores queimadas, não desenvolve, parou de florescer, estagnou, ficou parada no tempo. Então, pode ficar tranquilo, pois hoje eu vou ensinar para você duas técnicas para você despertar o crescimento e ativar o florescimento em uma grande quantidade de brotos aí da sua rosa do deserto. Portanto, fique aqui comigo para você conferir toda a dica, toda a técnica e todo o passo a passo para você aprender a despertar muito florescimento na sua rosa do deserto. É muito importante que você preste atenção e anote todos os passos e faça exatamente como eu vou mostrar aqui para vocês, pois muita gente fala que faz a técnica e não funciona. Assista até o final para você aprender a utilizar e aplicar da forma correta. Então, bora lá! Primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de um litro de água, de preferência água sem cloro. E nós vamos precisar também de dois dentes de alho, ok? Pode ser dois dentes de alho médio, igual esse aqui que eu estou mostrando para você. Você vai pegar esse alho e vai macerar ele para ele ficar dessa forma aqui. Então, aqui tem dois dentes de alho macerados. Você vai pegar esse dente de alho e vai misturar um pouquinho aqui, ok? Na água. E nós vamos utilizar também aqui, ó, canela em pó, ok? Nós vamos colocar aqui, ó, uma colher rasa de canela em pó. Isso aqui é uma colher de sopa, tá? E nós vamos ter que misturar aí, ó, por aproximadamente uns dois minutinhos, tá? Márcio, o que tem a ver aí o alho e a recuperação e o florescimento da minha planta? O alho, ele é muito rico em fósforo, em potássio, que vai ajudar muito no florescimento. Mas o que a gente está procurando aqui no alho não é nem esses componentes, não, esses macronutrientes, não. O que a gente está precisando, na verdade, é um enxofre presente no alho, que eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouco a ação e a função fundamental que ele vai exercer para a nossa receitinha, para essa dica que eu vou ensinar aqui para você. A canela em pó, ela tem fósforo, tem potássio, tem magnésio, tem cálcio, tem mobilidênio e diversos outros micro e macronutrientes que vão ajudar a recuperar a nossa planta. A união desses dois componentes aqui, ó, tem a ação fungicida, bacteriana, que vai ajudar muito o desenvolvimento e a recuperação da sua planta. Depois que você fez, é simples, o que você vai fazer? Você vai pegar aí a sua rosa do deserto e você vai aplicar de forma generosa no substrato. Ah, mas a rosa do deserto não gosta muito de irrigação, não. Pessoal, isso aqui vai proteger as raízes da sua rosa do deserto contra fungos, contra diversos tipos de pragas, então é importante que você regue muito bem. Aí eu vou pegar a minha outra rosa do deserto aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar de forma generosa aqui no substrato. Acabou, Márcio? Não, lógico que não. Agora a gente vai para o segundo passo, tá? Nesse recipiente aqui, ó, a gente vai fazer a coagem do material, ok? Então nem está dobrado, não. Eu vou coar um pouco desse material aqui para a gente utilizar na segunda técnica, tá? Muitas vezes, pessoal, a sua rosa do deserto, ela não floresce, não desenvolve, porque você não está fornecendo a quantidade correta de sol para ela. A rosa do deserto precisa de, no mínimo, aí, seis horas de sol por dia, para ela poder desenvolver bem e ficar livre de pragas. E a outra coisa, rosa do deserto, você não deve regar em exagero, não. Ela gosta muito de água, mas você deve regar ela, no máximo, aí, três vezes por semana. Aqui em casa, eu rego ela, eu moro aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, eu rego ela apenas duas vezes por semana, de forma abundante. Então, de três em três dias, eu rego aqui a minha rosa do deserto e ela se desenvolve super bem. E aqui, agora, a gente vai precisar também de um pulverizador, tá? Igual a esse aqui, que eu estou mostrando para você. Então, aqui, ó, perfeito. A gente já coou aqui bastante da solução. Eu vou voltar com esse restante aqui, ó, aqui para dentro de novo, no meu recipiente. E vou colocar aqui, ó, esse material coado aqui, ó, no pulverizador. Isso aqui é extremamente importante que você faça esse passo aqui, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Lembra que eu falei para vocês que o alho, ele tem enxofre? O enxofre, ele é fundamental para afastar e para eliminar as pragas, ok? E o alho e a canela têm ação fungicida e bacteriana, antibacteriana também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai aplicar em todas as folhas da sua planta. Como se você estivesse lavando ela mesmo. Mas por quê? Até nas flores também, sim, isso aqui não vai queimar as flores da sua planta. Pois assim, você vai evitar ataque de bactérias, de ácaros, de coxonilhas, ok? Para você deixar a sua planta sempre saudável. Então, às vezes, a sua planta não floresce porque existem algumas pragas que são praticamente invisíveis, que estão afetando a sua planta, estão prejudicando o pleno desenvolvimento dela. Então, é muito importante que você faça essa aplicação aqui, ó, na sua planta, pelo menos uma vez por mês. Pois vai criar uma película protetora que vai ajudar muito na proteção da sua planta e na saúde e na recuperação da sua planta. Então, aqui a gente utilizou a solução para recuperar as raízes, para adubar a nossa planta. E aqui com o pulverizador, a gente está protegendo e acabando com essas pragas aí que atrapalham, que impedem a brotação e o florescimento das nossas plantas. Márcio, eu tenho que utilizar essa adubação aqui na minha planta, na minha rosa do deserto, de quanto em quanto tempo? Você deve utilizar uma vez por mês essa adubação aqui. Você vai prevenir diversos problemas na sua rosa do deserto, como podridão das raízes, pragas bacterianas, fungos, coxonilhas e ácaros também. Pois essa solução tem cálcio, que vai evitar que a sua planta seja atacada também por coxonilhas. E essa solução também tem que ser aplicada uma vez por mês, para você proteger e prevenir o ataque de doenças aí nas suas plantas. E se você está aqui comigo até agora, dica aqui pra mim nos comentários, eu quero, pra eu saber que você gostou dessa dica aqui, e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. Então já deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, clica aqui no gostei, compartilha com todos os seus amigos aí, pra você ajudar a recuperar e a florescer com bastante abundância a sua rosa do deserto. Então aquele abração aí pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!